O que dê-lhe por ele, para ele, são todas as coisas. O que dê-lhe por ele, para ele, são todas as coisas. O que dê-lhe por ele, para ele, são todas as coisas. O que dê-lhe por ele, para ele, são todas as coisas. Então vamos declarar que a fé é glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. O que dê-lhe por ele, para ele, são todas as coisas. Seus juízos e seus caminhos. Com profundas, com profundas riquezas. O saber e o conhecer de Deus. Com profundas, com profundas riquezas. Com profundas, com profundas riquezas. Seus juízos e o seu caminhos. É tudo Deus, Senhor A Ele agora Recebe, Senhor Recebe a tua glória A Ele agora A Ele agora A Ele agora Glória Pra sempre Amém Glória 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 Que teu orgulho me tirou do jardim Mas sua humildade colocou-te a dinheiro em mim Se eu perder tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se cumpra, nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo em ti Milhares, milhares Meu amado é o mais belo em ti Minhares, milhares Minhares, milhares Isso é o mais belo em ti Isso é o mais belo em ti Meu amado é o mais belo em ti Milhares, milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares, milhares Milhares, milhares E que se abra o céu O teu reino vem A nossa feita O nosso Deus E que se abra os céus O Teu reino vem A nossa bênção O nosso Deus Que os céus fechados se abram E o Teu reino vem Amor Deus A nossa bênção Estou em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram E o Teu reino vem a mover Amor Deus A nossa bênção Estou em Deus Eu confesso Uricamente Meu Jesus Morreu Por isso Eu estou aqui O Espírito 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 E milhares e milhares Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, 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 eu te dou Jesus 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 Então me leva A salvar o mundo Mostra a tua beleza Quero ver tua beleza Quero ver tua paz Diga pra ele então Me leva Quero ver tua paz Quero ver tua paz E os faz 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 Se encantar E os eles E os faz 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Me leva a salar do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva a salar do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Segura aí Gente, o homem aqui ajuda a mim para transferir na calma Segura aí Segura aí Eu confesso Publicamente Publicamente Que esse É o dia Que Deus fez E por isso Estou feliz Confesso Jesus Que o Senhor Morreu Por causa Da minha vida Minha vida Aleluia Vem me dar As minhas mãos Purificam Teu coração Que eu ande em ti Que tu tens pra mim Oh, esse aqui eu te estou Oh, eu sou teu e tu és meu Este aqui é de Deus Eu sou teu e tu és meu Eu sou teu e tu és meu Minha vida, amor, a Ti, Senhor, em Ti, eu a Ti, eu sou, e pra sempre cantarei, faz em mim o Teu querer. Minha vida, amor, a Ti, Senhor, em Ti, eu a 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 partir desse momento Deus é puro E o velho óbvio Glória a glória do teu nome Deus meu que Rei de Deus Estou Ouvir o teu amor Eu sou Deus E tu és Deus És aqui Eu Entido 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 ao teu amor Eu sou Teu E tu és Meu Diga minha vida Eu te vou Minha vida A ti Senhor Rendido a ti Estou E pra sempre Cantarei Faz em mim O teu Minha vida Minha vida Ignha Diga a ti Estou E pra sempre Cantarei Faz em mim O teu querer Aleluia! Muito obrigado, Deus! Aleluia! Enfim o momento! Aleluia! Aleluia! Muito obrigado! Aleluia! 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 Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus o meu amor Eu adorarei Ao Deus a minha vida Que me cumpri em Deus Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Hoje Eu tomo em pentecostes Enche-me de novo Que desce como fogo 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 Eu confesso publicamente que Jesus Cristo, o meu Senhor, morreu no Calvário Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E eu estou Estou no meu jardim Tranquei a porta E eu estou Estou no meu coração E eu estou Estou no meu coração E eu estou Estou no meu coração Estou no meu coração Eu estou Estou no meu coração E eu estou Estou no meu coração Já de particular Eu te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem, Senhor E me ensinar Todos os dias Só pra te adorar Quero ser Teu bom mesmo que Primeira essência Já de particular Te adoro 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 Te adoro